Gente, quero que eu apresente vocês ao novo coleguinha, o Nerd. Hum, carne fresca. Eu ouvi isso, hein? Hum, atrevidos. O que você pensa que tá fazendo? Tá sentado, ué? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada pra você? Não interessa, você está no meu lugar. Ai, por acaso, o nome da escrita aqui é... Não me interessa, sou eu que moro nessa escola. Ah, então você é o diretor da escola. Aham, tá bom. Me paga 45 mil... Cala a boca, a primeira coisa que você vai fazer vai ser minha lição de matemática. Opa, acho que não. Mas você vai fazer, turma bem, você tá endordando, tio? Você tá endordando, viu? Você vai fazer uma lição de caça, você vai fazer. Eu vou fazer a partir de agora. Bobão. O que vocês estão olhando? Nada. Eu não tinha imaginado. Mudar para os Estados Unidos foi muito bom. Aliás. Olha lá, gente. Eu não é de pobre. Isso não tem graça. Ah, o quê? Vai chorar? Ah! Não é de pobre. 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 Não é de pobre.